Bom dia, boa tarde ou boa noite, mais uma vez estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil e para todo o universo. Bom dia, senhor diretor, boa tarde, boa noite. Estamos agora 21 horas 37 minutos, conhecido como 9h37 da noite, de uma terça-feira fria em Curitiba, estamos a 7 bolinhas C, para quem não sabe o que é isso, 7 graus Celsius. Por favor, não fale graus centígrados, não passe vergonha, porque a escala Celsius é uma das escalas centígradas dividida em 100 pedacinhos. 100, 100, grados, grau, centígrada quer dizer que tem 100 pedacinhos. Então, grau Celsius é apenas uma das escalas centígradas, certo? Tomei. Eu vou embora do canto, nós temos um exercício chato para resolvermos e aqui na pedra 3, 2, 1, 0. Eu vou ficar no canto, eu preciso dizer uma coisa. Quem elaborou este exercício, especificamente esse, não entende bulhufas de aeronave. Por quê? Vamos ler juntos, eu não quero dar spoiler de nada, vamos ler juntos, aqui na pedra eu vou embora do canto. Tchau. Olha que troço de gente biruta. O que temos? A primeira pergunta do dia é o que temos. Temos uma aeronave conhecida por aí como avião, que está a 7 mil metros de altura, 7 mil metros de altura. Inicia a aterrissagem em um aeroporto ao nível do mar. Então, estamos a 7 mil, vamos descer até zero, que é o nível do mar. O ângulo de descida é de 6 graus. Nós temos duas perguntas. A que distância da pista está o avião? E qual é a distância que o avião vai percorrer? E a banca nos dá aqui três valores, de seno, cosseno e tangente, respectivamente. Primeiro, não dá para resolver o exercício sem nós desenharmos. Não dá para ter uma visão do todo sem desenhá-lo. Então, desenhemos-lo aqui na pedra. Primeira coisa, eu vou desenhar aqui o chão. Aqui está o chão. A nossa aeronave, o nosso aviãozito, está a 7 mil metros de altura. Algo como 2.100 pés, mais ou menos. Multiplica por 0,3 para arredondar. 2.100 pés, mais ou menos. Nós iniciamos a aterrissagem a 6 graus. Atenção, Brasil. Eu só quero desenhar aqui uma referência. Eu vou ficar no canto para contar uma coisa. Isso é importante que eu diga. Aqui, neste exercício, 6 graus, fala de ângulo. Ângulo. Aqui, isso aqui, ângulo. 0, 90, 45, 30, 15. Certo? Isso é ângulo para nós. Os 6 graus, que eu falei agora pouco, 6 graus Celsius, é temperatura. Não vá confundir as coisas, velho. Não vá passar vergonha. Se alguém perguntar, qual é a temperatura hoje? 6 graus Celsius. Não fale só 6 graus, que pode ser Fahrenheit, por exemplo. Então, por favor, coloque a unidade nas coisas. Agora, quando é ângulo, são 6 graus, acabou. A unidade já é o grau, claro, para todo mundo. Então, 6 bolinha. 6 graus com relação a alguém. Ou com relação a esta linha, ou com relação a esta. Então, isso para nós é grau. Grau ângulo. Agora, se é temperatura, ou é grau Celsius, ou é grau Fahrenheit, ou é só Kelvin. Kelvin não tem grau, não tem bolinha. Então, lá na matemática e na... Na matemática nem tanto, desculpe. Na física e na química, o zero absoluto é menos 273 Kelvin. Não tem nada de mané grau Kelvin. Eu sempre brinco, nas aulas de física, que eu já dei isso há 300 anos, eu brincava que Kelvin não tem bolinha. E não tem mesmo. Então, faça uma camiseta, Kelvin não tem bolinha. Eu vou embora, tchau. Claro para todos? Então, vamos desenhar. Vamos desenhar. A banca fala que o nosso ângulo de descida é de 6 graus. Como não tem bolinha, não tem nada, só pode ser ângulo, né? Vai passar vergonha, né, Felim? Ângulo de 6 graus. Bom, aqui seria 45, certo? Então, 6 é um ângulo muito pequenininho. É isso aqui, velho. Menos até que isso. 6 graus é um ângulo muito chechelento. Então, lembre-se, isso daqui para nós, isso daqui tem 6 graus. O que a banca pede? A distância do avião fedorento. Lembrando que o avião está aqui. Aqui está o avião fedido. Asinho, certo? Asa do fundo. Está aí. Está até o avião fedido. Qual é a distância dele até a pista? Ou seja, nós precisamos dessa distância D. E qual é a distância percorrida pelo avião? Ou seja, o comprimento L. Vou deixar o L deitado aqui. Então, precisamos de duas coisas. A distância D, que é a distância do avião. Sai daí. Do avião até a pista e do comprimento L. Quanto que eu vou andar de verdade? Por que que eu fiz esse troço tão grande, velho? É para ir até o avião, é isso? É para chegar até São Paulo com o avião, é isso? Não precisaríamos de uma linha tão grande, né, Tchê? Sai daí. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Pronto, pronto, pronto. Certo? Veja. Nós temos algumas coisas bacanas aqui. Mentira. De bacana não tem nada. Isso agora é 90. Se eu tenho esse negócio aqui, que é um dos catetos, e eu preciso do outro cateto, ou seja, preciso desta medida, cateto. Com cateto eu tenho, já sabe, né? O quê? Sim. Tangente. Certo? Tranquilo? Sim, sim. Isso aqui, olha que coisa engraçada. Aí começam os problemas da humanidade. Aí começam os problemas da humanidade. Veja onde está o ângulo, velho. Está lá em cima. Está lá em cima. Veja, não é este ângulo aqui, que é 6, hein? Esse ângulo aqui é 84 graus, hein? Por quê? Porque 84 mais 6 dá 90. Com os 90 daqui, fecha até os 180 fedidos do triângulo. Certo? O que você sabe lá da trigonometria? Você sabe que o seno de alfa é cosseno de beta, quando alfa mais beta dão 90 graus. Isso se sabe lá da matemática. Então, olha que bacana. A banca te deu os senos, o cosseno e a tangente de 6, mas não deu de 84. Ah, como é que eu acho, velho? Olha a formuleta aqui, velho. Se você sabe de um, se sabe do outro. Certo? Por que eu conto isso? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Olhando lá para cima. Olhando lá. Eu vou até desenhar o bonequinho mais longe. Sai daí, bonequinho. Sai daí. Vou desenhar o bonequinho mais longe para não ficar misturando com o desenho dela. O bonequinho está olhando para o avião. Segundo o mesmo ângulo, hein? Lembre que eu vou olhar para o avião. Eu sou, nesse caso, o bonequinho. Aqui está o zero. Eu vou desenhar pontilhado para manter o padrão, certo? Aqui é o zero. Vou só colocar no lugar certo, né, o filho? Certo? E eu estou olhando para o avião. Estou olhando para o avião. Segundo o ângulo também de... Mas a pergunta é 84 ou é 6? E agora? Então, veja. Este ângulo sobre o qual eu vou olhar, isto daqui vai ter 6 graus. Este aqui tem 6. Se este tem 6, este aqui tem 84. Certo? Claro para todos? Sim, sim. Então, vamos lá. Então, vamos desenhar aqui a linha do chão também para ficar tudo visível. Para não ficar reclamando. Ah, onde é que está a linha? Para não ter o nariz. Certo? Eu fiz o mesmo desenho, só que agora eu não estou pensando no avião. Estou pensando no observador. Então, eu tenho aí 84 graus. Aqui. E tenho 6. Aqui. Este ângulo pequenininho. Certo? Por que eu conto isso? Por que eu preciso usar isso como referência? Já que o bonequinho, quem está vendo, está aqui, nesta posição, nós temos que pensar no ângulo de 84 graus e não do de 6. Certo? Lembrando desta formuleta, seno de alfa é igual a cosseno de beta quando a soma dos dois dá 90. Então, eu posso dizer que o seno de 84 graus é a mesma coisa que o cosseno de 6. que o cosseno de 84 graus é a mesma coisa que o seno de 6. É sempre o contrário. E que a tangente de 84 graus é 1 sobre a tangente de 6 graus. Certo? Isso é o que a matemática nos diz. Então, agora é só achar, só fazer continha. Por quê? Vamos começar primeiro com esse comprimento L. Lembre-se, comprimento L do inglês length. Quem é o comprimento L? Bom, ele envolve a hipotenusa e o ângulo, o ângulo, desculpe, o lado que eu tenho, o cateto que eu tenho. Então, se eu, lembrando, eu sou o bonequinho, hein? Eu sou esse cara aqui. Se eu tenho esta altura, que é de 7 mil metros, e preciso do comprimento, que é o L, que é a hipotenusa, eu posso muito bem dizer o seguinte. Lembrando, 7 mil e a hipotenusa, o lado contrário ao qual eu estou. O lado contrário, o lado separado. Separado é seno. Então, eu posso dizer que o seno de 84 graus será 7 mil pela distância D. Vou fazer um D direito aqui, Tchê. Por favor. Vou fazer um D decente. O que a matemática diz? É que eu posso trocar esses dois de lugar. Posso trocar um pelo outro de lugar. Então, eu posso dizer que o comprimento, desculpe, que a distância D será 7 mil pelo seno de 84. Seno de 84, pela nossa tabela, é a mesma coisa que o cosseno de 6. O cosseno de 6 está aqui. O cosseno de 6 está aqui, 0,99,452. 0,99,452. Isso aqui dá um pouco mais do que 7 mil. Certo? Um pouco mais de 7 mil. Então, isso aqui dá 7 mil e 38. Quero só conferir isso. Vamos só conferir para não passar vergonha. Seno de 84, para a gente não passar vergonha, 84. Vamos só conferir se a banca deu o valor certo. 0,99,452. Muito bem. Pelo menos isso a banca fez certo. Vamos ver se a banca não nos derrubou nesse aspecto. 7 mil dividido por 0,99,452. Nem isso aqui está funcionando. O que aconteceu, diretor? Que nem o nosso aplicativo está funcionando. 7 mil e 38. Exatamente. Então, está certo. Claro para todo mundo. Então, 7 mil e 38 metros tem o nosso comprimento. Ou seja, quanto que o avião vai andar de verdade. Agora, quem é a distância do aviãozito até o observador? Vamos ver. São dois catetos. Dois catetos, tem que usar tangente. Tangente de 84 é a mesma coisa que 1 sobre tangente de 6. Certo? Então, o que eu posso fazer? Olha que mágica bacana. 1 sobre a tangente de 6 graus será. Eu preciso, de novo, dos catetos que eu tenho. Os catetos que eu tenho. 7 mil. Pelo cateto que eu preciso, que é o D. Aqui eu coloquei D. Não, desculpe. Aqui é L, né? O cara faz o troço neste horário, que nem o nariz. Aqui é L. Agora que é D. Então, vai ser 7 mil por D. Certo? Então, lembre-se, tangente de 84 é o cateto que eu tenho, 7 mil, que é o cateto separado de mim. Lembrando que eu sou bonequinho, estou olhando para cá, então é 7 mil, pelo cateto no qual eu estou em cima. Ou seja, o D. Então, 7 mil por D. Engraçado. 1 sobre tangente de 6 é a tangente de 84. Certo? Tangente de 84 graus. Nossa, mas que 8. Velho, eu vou fazer essa mesa voar do meio da rua, diretor. É, eu sei que já é a terceira mesa que a gente usa, mas... Ou é, então faz funcionar aqui, né, Dino? 1 sobre tangente de 6 é a mesma coisa que 7 mil por D. Então, eu posso dizer muito bem que a tangente de 6 é D por 7 mil. Eu posso trocar de lugar. A matemática permite isso. A matemática permite que eu, se eu tenho A sobre B igual a C sobre D, eu posso inverter. Daqui, eu concluo que B sobre A é a mesma coisa que D sobre C. Certo? Isso é uma conclusão. Tangente de 6, a banca nos deu 0,10501. Isso? 1510. D eu não sei quem é. 7 mil é 7 mil mesmo. Basta fazer 7 mil vezes 0,1051. Vamos arredondar as coisas. Faça de conta, faça de conta que o 0,1051 é 0,1 simplesmente. A gente não vai morrer por causa de décimos de milésimos. Claro, se a gente fosse fazer uma conta certinha, a gente teria que levar em consideração. Então, seriam 700 e uns quebrados. Para ser mais exato, isso aqui dá, fazendo a conta direito, que nem gente, 735,7 metros. Certo? Agora, você poderia muito bem aproximar isso daqui para 0,1, 7 mil vezes 0,1, 700 e alguma coisa. Então, vai dar 700 e alguns quebrados. Então, se fosse uma questão de múltipla escolha, você poderia ter escolhido a opção correta. Então, lembre-se, a nossa distância D, ou seja, do avião até o observador, vamos mostrar isso aqui, 735,7 metros. Ou seja, a distância D, lembrando que é essa daqui de baixo, hein? Essa daqui é a distância D. Essa. E quanto eu andei, ou seja, quanto que o avião, eu não, o avião andou até chegar no momento de pouso, 7.038, ou seja, isto daqui, 7.038 metros. Certo? Muito bem. Voltando, então, considerações finais aqui na Pedra, 3, 2, 1, 0. Aqui na Pedra, não, né? O cabeça de bagre aqui na câmera. Eu estava na Pedra agora há pouco. O cara fala o troço dormindo, mas também, diretor, isso é horário de fazer live, velho. Isso é horário de incomodar as pessoas neste frio com esse troço insuportável. Aviãozinho, 6 graus e a... Então, tá bom. Já sabe, tem dúvida, escreva, grite, berre e esperneie. Alguma coisa a mais, senhor diretor? Não, então tá bom. Segure, que daqui a pouco eu volto. Ou não, se é muito frio, eu volto só, é, só em setembro de 2048. Um grande abraço. Fui! Um grande abraço. Um grande abraço.